Temos o destino que merecemos. O nosso destino está de acordo com os nossos méritos. Se pararmos para olhar a vida de uma forma geral, veremos que ela é igual para todos, porém, nem todos vivem de forma igual. A constante luta pela vida é correr atrás de um objetivo, seja ele qual for. Mas o grande mérito é com certeza alcançá-lo de forma digna e honrosa. É preciso fazer por merecer. Infelizmente, nos corrompemos quando optamos por escolhas na vida que destroem nossa reputação. A ética e caráter são duas fortes características que o ser humano jamais pode perder. Sem elas, a marca da falsidade, a corrupção e o péssimo testemunho ficam estampados de forma visível na vida de um homem e de uma mulher. E é daí que recebemos em troca tudo aquilo que merecemos. Palavras fortes, não. Mas não é verdade? O que é fazer por merecer? Fazer as coisas por merecer. É lutar. É querer ser diferente. Isso de forma honesta, com integridade, visando não só o seu bem, mas também o bem do próximo. E ter atitudes que mereçam mérito. Vejam só o significado de mérito na Winkpedia. Atribuição a uma pessoa cujo ato ou atividade foram reconhecidos a partir de um senso moral, especialmente se tiverem sido prestados, sem levar em conta as consequências para o destino pessoal de boa fé. Fazer por merecer é fazer algo de bom que vai além dos padrões aceitos. E no meu ver, sem holofotes, medalhas e diplomas, mas apenas o reconhecimento merecido, pois ninguém que queira ser reconhecido pelos seus atos é capaz de passar por cima de outros para conseguir aquilo que quer. Lembre-se, caso deseje algo da vida, faça por merecer, preservando seu caráter de forma ética, procurando sempre fazer o bem além dos padrões aceitos. Faça a diferença! O importante é saber que nenhuma vitória é tão merecida aquele que luta com todas as suas forças. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.